Governo aprova o orçamento do dólar americano Rihongrua. Rihongrua nulo, be cargo secretário-estado, no vice-ministro Sira, nebe substitui cargo, no dar ministro a moto que emana em had. Conselho-ministro altera da huluk lei número sanulo res in had, barra Rihongrua Sia, ba estatuto remuneratório ba titular cargo política Sira. Proposta ne apresenta, o si-ministro finanças Fernando Ranzam e a reunião Conselho-ministro nebe halau e palácio do Governo dele, quarta-feira, semanane, ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Leite Magalhães Ateteng, o alteração ainda nem atu compensa da vice-ministro Sira, no secretário-estado Sira, nebe halau durante a dinanrua. O montante total vai ser na rotula é 20 mil. A rotula é a rotula para atupeca a gap lacuna na primaquia e se vai anessar, o senhor, anessar vice-ministro, exercer a função durante a dinanrua, anessar ministro. O senhor, anessar secretário-estado, exercer a função durante a dinanrua, anessar ministro. Conabai a cargo, o ministro lá inclui a alteração da rolau que inúmeros, sanando o resenhar, para a reunião-rua-sia, mas o ministro, nebe antechina lá o serviço dupla, atua segura o funcionamento do Governo do Nian durante a dinanrua.